Música Tem o vagão fechado, também tem o plataforma E tem o dormitório pra dormir em uma cama Tem vagões com janelas grandes pra você olhar E o leite pro sorvete, o vagão tanque vai mermar Um trem que dá pra ver, uma construção e um urso rosando Um alço e uma senhorinha na cadeira E o trem vai andando, e o trem vai andando, e o trem vai andando